Bonjour! Gramática e conjugação de verbos. Quem gosta disso? Alguns gostam, não tem problema. Porém, não é o foco aqui. Como que uma criança aprende gramática e conjugação de verbos sem saber que está aprendendo gramática e conjugação de verbos? Simples como uma criança aprende a falar antes de ir para a escola. Simples como o matuto. Imagine aquele matuto que está lá na fazenda que ele não teve a oportunidade de frequentar a escola, não sabe ler, não sabe escrever. Eu tive pessoas em gerações antigas na minha família que não souberam ler nem escrever porque não tinham acesso. Porém, eles tinham fluência, eles falavam fluentemente. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre a diferença de fluência e proficiência. Fluência, para mim, Luciano, você domina alguma parte do idioma, seja a fala, a audição, o entendimento, a escrita, a leitura e assim vai. Proficiência, você domina todas as áreas do idioma. Você pode falar que você é fluente na conversação, fluente na parte auditiva, no entendimento, fluente em gramática, fluente em escrita. Tá tudo bem. Proficiência, você vai dominar isso aí tudo. Ainda abro aqui outro pensamento, outra visão minha. Uma pessoa que fala fluentemente o francês é aquela que tem capacidade em ouvir um nativo, escutar, entender no cérebro, capacidade de responder sem traduzir. Então, ela é fluente de forma natural. Isso é natural. Parou para traduzir, esquece, busca a palavra aqui, transforma lá dentro. Já não tá natural mais, já tá mecânico. Então, é fluente, natural. Você vai cometer erros de gramática, de conjugação, de tempo de verbo? Vai. Mas mesmo assim você é fluente, as pessoas vão te entender. Aquele matuto lá na fazenda, ele comete erros? Sim. Minha filha com dois, três, antes de entrar na escola, vai cometer erros? Sim. Mas a gente entende da mesma forma. E as pessoas corrigem uma criança falando correto com ela. Não é parando e apontando o dedo. Não, não é assim, é falando de forma correta, a criancinha tá começando. Os europeus fazem a mesma coisa com a gente quando a gente erra. Então, só queria abrir esse parênteses aí para fluência e proficiência. Gramática. Como que a criança vai aprender a gramática? Ela vai conjugar verbos, ela vai saber que ela tá usando a pessoa dela, pronomes. Ela vai saber que ela tá usando essa estrutura, o linguajar, o idioma. Mas ela não vai saber, ah, isso aqui agora eu usei pronome pessoal, usei verbo, usei uma conjunção, nada disso. Então, aqui nesse curso você não vai ter acesso à gramática específica. Claro que a gente vai falar, ó, isso aqui são pronomes pessoais. Então, aí sim você vai entender isso. Mas não vai ter estudo de gramática personalizado. Nós não trabalhamos nessa metodologia estudo de gramática. O meu intuito é que você fale francês. Depois, mais pra frente, depois do sexto modo, vai ter uma forma de eu te mostrar qual que é o próximo passo que você vai dar. E aí, de repente, dentro dos seus objetivos, é escrever uma tese, uma dissertação em francês, alguma coisa. Então, um passo de cada vez. Então, aqui eu quero te dizer que sem gramática, sem conjugação de verbos, nós vamos aprender cotidianos, coisas simples, de forma acessível, de forma simples. Nada pesado, nada de cansar o seu cérebro. Não é isso que a gente quer. Lembre-se, quando a gente cansa o cérebro, ele bloqueia, porque ele quer te proteger. É um aliado seu, é o que mais quer a sua proteção, o que mais quer te proteger. Então, ou seja, não vamos cansar o seu cérebro. Vamos fazer simples, suave e ordenado, regularmente, frequência com o contato do idioma. Merci beaucoup e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.